Muito boa tarde, senhoras e senhores. O momento do esporte aqui dentro do TVC é o RCN Esporte. Olha, neste dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, um beijo muito especial para todas as mulheres de 0 a 90 anos que praticam o esporte, principalmente para as atletas de alta performance, para as atletas do final de semana e para aquelas meninas que treinam todos os dias. Meninas de 70, de 60, de 80, de 50, de 40, de 30, de 20, não importa a idade, nós amamos vocês, meninas. Feliz Dia Internacional da Mulher, como o próprio Rúdio disse, é clichê, mas todo dia é dia da mulher. E para começar bem o nosso RCN Esporte, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. É, já está rolando o Campeonato de Futebol Feminino e ontem à noite o São Paulo empatou com o Flamengo. Roda! A partida que encerrou a primeira rodada do Brasileiro Feminino de Futebol, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo na noite desta segunda-feira no Estádio Luso Brasileiro. Com esse resultado, o rubro-negro ficou na sétima posição com apenas um ponto. O tricolor paulista é o oitavo com a mesma pontuação. O São Paulo saiu na frente no confronto. Aos oito minutos do primeiro tempo, a zagueira Pardal aproveitou a cobrança de escanteio para marcar de cabeça. O empate do Flamengo veio apenas na etapa final. Aos 21 minutos, a lateral Dani Silva perdeu a bola na entrada da área e Gica bateu colocado para deixar tudo igual. O rubro-negro volta a entrar em campo no próximo domingo, quando visita o Crespon. Um dia antes, o tricolor recebe o Real Brasília. E é claro que o RCN Esportes também incentiva e apoia o atleta amador, principalmente quando se trata de mulheres. Eu estou recebendo a Sônia Lúcia dos Santos, que é coordenadora do Núcleo da Melhor Idade da C. Juvel. Muito boa tarde e obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar das meninas que estão representando o Três Lagoas. Quantas modalidades estão sendo aplicadas lá com essas atletas? Oi, boa tarde. É um prazer enorme. Principalmente para estar aqui falando de mulheres. Que bacana. Eu faço parte da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer da C. Juvel. E lá nós trabalhamos com a melhor idade, há 20 anos só. Então, nós temos a categoria de 50 anos, de 60 e 70 anos. Mas qual a modalidade? Voleibol adaptado. Só o voleibol? Sim. Masculino e feminino nós temos. Que bacana. E essas meninas, elas saem para competir. Viajam para competir, não é mesmo? Sim. Nós participamos da Liga do Estado de São Paulo, da CBVA. E agora nós vamos participar do Mato Grosso do Sul. E fomos... O time de 50 chegou a ser campeã brasileiro. São essas meninas que estão na tela? Sim, são essas. Olha aí, olha, levantando o troféu. Parabéns a essas meninas que representaram muito bem. Três Lagoas foram campeãs. Como é que quem está nos acompanhando, está nos assistindo, de repente uma mulher está assistindo e quer fazer parte desse time campeão, como é que ela faz para se inscrever? É só ir lá no Polo Esportivo da Lagoa e fazer a sua inscrição e já começar. Então, se você quer também praticar esporte, ginásio, a da Lagoa Maior, é isso mesmo? Qual o horário que vocês estão lá? Das 7h às 11h e das 13h às 17h. Todos os dias, de segunda a sexta. Que bacana. Agora, Sônia, é bom ressaltar também que todo esse treinamento tem o acompanhamento de um educador físico. Sim, nós temos o educador físico. Nós fazemos também, sempre há preocupação, nós pedimos o atestado médico, eles passam pelo médico. E o médico que vai avaliar e falar que o idoso está hábito a fazer o exercício físico. E nós temos profissionais capacitados e que se interagem realmente com a melhor idade. Porque se não tiver o perfil, não adianta. Verdade. Agora, Sônia, o que muda na vida dessas mulheres aos 50, aos 60 e até mesmo aos 70? Começar aí a praticar o esporte. Então, é muito interessante a história. Quando elas chegam lá, muitas chegam depressivas. E eu vou te garantir que com 15, 20 dias elas já estão assim... Curadas. Curadas, interagidas. Eu tenho idosa de 85 anos. Olha! Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com elas, eu tinha 40. Hoje eu estou com 61, já faço parte do time. Já foi o primeiro ano que eu joguei na estadual. E é muito... é gratificante. Porque você aprende todos os dias com elas. E elas nos trazem, assim, muita alegria, muita felicidade. Não são fáceis. Não vai achar que... Ai, que gracinha. Mulher, né? Mulher, você já sabe. Não preciso nem dizer, né, meu parceiro? Mulher... Agora, você imagina um time interino de mulher. Brincadeira. Três categorias. Três categorias. Mas é aquilo. A gente luta tanto pelo empoderamento da mulher. Então, elas têm voz. Elas sabem o que querem. E assim, a gente vai levando. E é muito gratificante você ver o crescimento. Não só como atleta, mas como pessoa. Que você encontra as pessoas muito depressivas. E, de repente, o esporte é vida. É qualidade, né? É tudo de bom. E é socialização. O esporte propõe você se socializar com outras pessoas. Conhecer novos amigos, né? Sim. Formou outro núcleo de pessoas. Agora, me fala uma coisa, Sônia. Essa galera que viaja pra competir. Eles já vão, assim, com sangue no zóio mesmo, assim, pra competir, pra trazer a taça? Ou não? Ah, vamos lá, que o importante é só participar. Não. Quando chega que nós vamos participar, aí, lógico que é minha obrigação, enquanto coordenadora, falar, olha, gente, o importante é participar, é vencer, é consequência. Mas não é com sangue. Já é com sangue derramando. Quando chega, e nós já temos, a gente participa da estadual, nós já temos certos municípios. Que treinaram, treinaram e hoje são excelentes atletas, porque querem pegar três lagos pela nossa qualidade dentro do esporte. Tá vendo? Não tem essa. O esporte, meu amigo, independente da modalidade, treinou, o atleta, ainda da idade também, o atleta checo sangue no zóio que quer ganhar. Pra gente encerrar nosso bate-papo, que é muito gostoso. Parabéns às meninas novamente, parabéns também aos homens, né, que fazem parte, mas hoje em especial, em Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras e também para nossos ouvintes, já que nós estamos ao vivo também na Cultura FM. Por Dia da Mulher. É, a gente até não gosta de ficar falando hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E então, eu quero assim, até deixar, é uma coisa que é minha, não deixem de queimar para você se empoderar, não. Vai à luta, lute cada dia para que você cresça, cresça e vai para o esporte, porque o esporte é qualidade de vida, o esporte é saúde, o esporte é tudo de bom. Que bacana! É isso mesmo. Se você está desgostoso, se você está desgostosa, triste, deprimida, é... Qual outras coisas que a gente carrega na vida? Ah, pensando que já está velho. Traumas, rancorosa, ah, já cheguei no fim da vida, negativo. Vá para o esporte que você vai se reencontrar com certeza e vai abrir um novo mundo para você. Sonia, muito obrigado, parabéns pelo seu dia, tá bom? Obrigada. E mande um abraço a todas as meninas do vôleibol de Três Lagoas da melhor idade, viu? Nada de chamar de idoso, falei idoso, da melhor idade. Porque nós temos até uma frase assim, idoso é seu preconceito. Tá vendo? Idoso é seu preconceito. E o esporte, meu amigo, é categoria e a melhor idade. Sonia, brigadão demais, tá bom? Obrigada, eu. Ó, o RCN Esporte fica por aqui, é o intervalo que já vem aí o pulseira de prata. Sei lá. Bom, tá bom.